o salve salve galera aí tudo na santa paz de deus é gravando gravando vou fazer um teste aqui né eu voltei a embreagem da moto consegui andar com ela não tive tempo de andar com ela vou dar uma voltinha aqui agora vou experimentar ver como é que tá mas dá pra dar noção que ela tá começando a ficar melhor tem que regular um pouco ela tá um pouco alta é um pouco alta embreagem ainda a gente tá melhor um pouco é um pouco mais de força levantada um pouco é vamos ver agora como vai ficar né é a primeira volta com ela ela tá se encaixando as peças vou a dizer né encaixar não tá se encaixar já né mas é a primeira volta com ela aí depois que eu mexi na embreagem eu troquei os distros de frição né para perceber que ela tá aqui ó e não tem mais aqui ela não fica mais acelerando dando rotação e sem força ela se é baixa aqui ó ela dá um cutuco para frente ó ó tá puxa aí não vai dar para a gente pegar o salão da efe ainda tá tá de boa ainda e embreagem nova outra coisa né você percebe assim já aperta em uma vez que eu disse eu não regulei e ela tá boa tá alta a levantada e vamos ver até quando vai né eu lembrei que ela e coloquei embreagem paralela nela não coloquei embreagem original e ela vai levando na frente e ela vai puxar na frente e é isso aí vamos continuar agora só voltar para casa dá uma regulada ver como é que ela vai ficar né ela tá bem alta ainda hoje você baixar um pouquinho mais fica melhor beleza é o próximo vídeo aí valeu abraço se inscreva no canal hein